Bora, 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 bora. Não atirem antes da ilha, hein, pessoal. Não se esqueçam. Tá, acho que é muito ruim, caramba. Vamos lá, pessoal, vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Cara, eu derrubei, velho. Eu derrubei o... Pô, tá, velho. O helicóptero de ataque, velho. Transporte. Transporte, puta que pariu, essa foi linda, velho. E era general ainda. Gravei, eu gravei. Puta que pariu, você é bom ver. Muito lindo. Olha o roubo, achei isso, pessoal. Scout aéreo, flore o roubo. E não foi com oito aéreo, não, viu? Pronto, nasceu a história inteiro. Explode, 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 explode. Caraca, velho. Vocês são pessoas, vocês são pessoas. Vamos lá, pessoal. Vamos bater, vamos bater, vamos bater essa porra. Vamos virar essa porra. Vamos lá, vamos lá, galera. Vamos lá, vamos embora, vamos embora. Ó, o Barker está aqui chegando amanhã. O cara lá, o cara lá virou a bandeira lá. Sim, vamos, 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 vamos. Vamos lá, pessoal. Vem pra bravo, vamos pra bravo. Vamos, vamos, isso aí. Bora, vamos embora, vamos embora. Ah, que piada a gente fez essa porra. Isso, já estamos aqui, velho, bravo. É nossa. Segura a tiara aí, pessoal. Piada, piada. É nossa. É nossa. 98. 98. Ataque em golfe. 98 inteiro, ataca golfe. Tô indo pra golfe, bora. Delta, sob ataque pesado, Delta. Bora, pessoal. Tô em golfe, tô em golfe, já. Vai na barra. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tá bom, tem que fazer uma fortificar mais essa golfe. Pra onde? Pra onde? Já mudei, já mudei. Já mudei, já mudei. Vamos lá, pessoal. Quero que o resto, todas em pantaria, mantenha as bandeiras no meio aí. A 98 vai fazer os ataques, vai manter a bandeira de trás. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Nossa, tem um barco que tá chegando no pouco. Pessoal, quem tá morto nasce na bandeira alfa. Quem tá morto nasce na bandeira alfa. Tem um bot lá, tem um bot. Nasce no bot. Nasce no bot. Atenção, pessoal. Gente chegando em Charlie. Bora, pessoal. Segura a Charlie, pessoal. Vamos lá. Atenção, 98. Continua atacando aí. Atenção, pessoal. Olha Charlie, olha Charlie, 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 Charlie. Tem gente muito longe da Charlie. Entra, gente. Entra, gente. Olha ali, Charlie. Entra. Olha o barco aí. Explore o barco. Tem que explodir o barco. Explore o barco. Nasce na Charlie. Nasce na Charlie. Respaw na ECO. Respaw na ECO. Bora, pessoal. Nasce na Charlie. Vamos lá. Delta caindo, pessoal. Quem tá morto nasce na Delta. Pronto. E agora? E agora? Delta, Delta, Delta. Nasce na Delta quem tá morto, pessoal. Nasce na Delta. Na ponta tá aí. Tô ligado. Volta, Delta, Delta, gente. Delta, Delta. Vambora, Delta. Acabando de perder o... Bora, pessoal. Entra na área de bandeira de Delta. Tem um cara tomando a bandeira. Delta, tô chegando na Delta. Tô chegando. Bora, pessoal. Entra na área de bandeira. Delta, Delta, Delta. 98, nasce na Golfe. Nasce na Golfe. No barco de ataque da Golfe. Vamos lá, gente. Desanima não. Desanima não, gente. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. Limpa a ECO. Limpa a ECO. Vamos lá. A ECO, ECO, ECO. Entra na área de bandeira, pessoal. Entra na área de bandeira. Desanima não, velho. Vamos lá, pessoal. 98, nasce no barco de ataque em Golfe. Bora, gente. Bora, 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 bora. Bora, 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 bora. 98, fica na Golfe. Epa. Limpa a Golfe, fica na Golfe. Espere. Vai pra Ilha do Meio e fica atacando as bandeiras da Ilha do Meio. Eu quero os dois barcos de ataque na Golfe. Vai nascer comigo, bravo. Bravo, nasce comigo. Se morrer. Ah, não. Tá, não tá vivo. Tá vivo. Ó o barco chegando, ó o barco chegando. Na Golfe. Bora, pessoal. Vira a ECO. Vira a ECO. Valeu, valeu, valeu. Tá aqui, pariu. A 98. Espere. Espere. Vai pra Ilha. Vai pra Ilha. A 98 inteira eu quero na Golfe. Stinger, pessoal. Preciso de Stinger nessa Gota aí. Bora, 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 bora. Vão lá, gente. Vão lá. Eu quero os dois barcos de ataque só no Lúcio. Os dois de ataque só vão pegar no Lúcio. Bravo. A 98 vai ficar na Golfe também. Eu quero a Spets na Ilha do Meio e o K7, mano. Não, negativo. Deixa ele solar aí. Pessoal, dentro das casas. Quebrem essas casas todas aí. Não deixa os caras ficarem entrando nelas, não. Quebra, pessoal. Ó os caraná. O barco de ataque. Explore o barco de ataque. Já era. O barco de ataque já era. Atenção, pessoal. Tem um barquinho chegando em Delta. Spets, vai lá. Eu estaria chegando na Golfe, hein. Atenção, pessoal. Quem está morto nasce em Delta. Quem está morto nasce em Delta. Olha o barco passando no meio. Boca, valeu. Valeu, Boca. Bora, pessoal. Bora, bora, bora. Agora eu quero que a 98 manda um squad para a Ilha do Meio. Lipe esses caras da Golfe, hein. Vê se não tem mais ninguém aqui. Delta caindo, hein. Entra na área de mandamento. Olha o barquinho ali, gente. Na água. Olha o barco no meio da água. Vamos pegar o L3P. Vamos pegar o L3P. Vamos pegar o L3P. Caramba. Explore o barco. Agora vai para a Delta. Tem um cara na Delta. Agora sai daqui, sai dessa Golfe. Vamos lá, pessoal. Vamos embora, vamos embora. Destrói ele. Destrói ele. Destrói o Hovercraft. Não deixa virar o time aqui, não. Boa. Tem um cara na... Vamos lá, pessoal. Vira aí a bandeira. Vira a bandeira. 98. Manda um squad ficar na Ilha agora. Na Ilha Central. Eu quero que o squad inteiro fique na Golfe parado, defendendo. Bartos de ataque. Vão para a Golfe. Fiquem na Golfe parado lá, defendendo. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Bora, pessoal. Bora. Vira a Delta. Vira a Delta. Oi. Vamos lá, pessoal. Vira a Delta. Vira a Delta. Vem, bravo. Ape de ataque chegando. Ah, chegando na Golfe. Bora, limpa a Charlie. Tem gente na Charlie. Limpa a Charlie. 98. Fique esperto em Golfe. Parado a Charles para chegar. É aqui. Aí, Bertoco. Atira num barco inimigo. Estou tirando. Estou tirando. Estou tirando. Vamos lá, pessoal. Ataca. Estou aqui. Vamos lá, pessoal. Ataca a ECO. Ataca a ECO. 98. Manda um squad ficar na ilha. Quero só um squad defendendo o Golfe. Sim, a nossa está aqui. Eu quero que os barcos fiquem na Golfe também. Oh, bravo. Atenção, pessoal. Não tem Golfe. 98. Olha o barco em Golfe. Olha o barco em Golfe. Explore o barco. Explore o barco. Tem um barco. Tem um barco de ataque na praia da ECO. Vamos lá, pessoal. Charlie caindo. O pessoal que está em Charlie não está vendo a bandeira piscar. Por que estão saindo da bandeira e indo embora? Não é possível, gente. Vocês têm que prestar atenção no mapa também. Tem dois caras virando a bandeira. Aí já nasceu mais dois com eles. Por quê? Quem está na bandeira está indo embora. Em vez de seguir na bandeira. Pode ser um negócio desse, gente. Presta atenção no mapa. Vocês estão achando que está ganho? Não está ganho. Controlando o objetivo de ar. Olha o barco. Está circulando a... Estou ganhando dois parques. Não tem nenhum gol. Vai, 98. Eu estou no prédio. Não tem nenhum gol. Toma Gol. Explore o barco aí, ó. Olha quanta gente gol. Eu tenho a escada. Me pegaram aqui. O prédio é mais perto. A 98 inteira nasce no barco de ataque. Nasce no barco de ataque e toma golfe de novo. Bora, pessoal. Não é possível um negócio desse. Ah, peraí. Tô parecido. Vamos lá, pessoal. Olha os barcos de ataque. Olha os barcos de ataque aí. Delta, delta. Delta, delta. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Toma essa porra dessa golfe de novo. Olha o Little Bird na golfe. Olha a Delta caindo. Olha a Delta caindo. A Charlie está caindo. Tchau, tchau agora. Direito para a Charlie. Ah, velho. Bora, pessoal. Mantenha as bandeiras do meio. Mantenha as bandeiras do meio. 98, mantém bravo agora. Vai, bravo. Olha a Charlie caindo. Tem um bot na bravo. Delta caindo, pessoal. Delta caindo. Assim, Delta. Assim, Delta. Defesa ainda, bravo. Porra, em delta, gente. Eu já notei porque a gente está perdendo. Muito simples. Bora, pessoal. Segura aí. Puta, kamikaze. Puta, que pariu. Esses caras de kamikaze na pomba, velho. Vamos lá, pessoal. Toma essa golfe, noventa. Toma a golfe, noventa. Olha lá. Um monte de esquenta que tem, velho. Deu a kamikaze em você, bravo? Deu a outra kamikaze nessa porra, velho. Filha da puta, mano. Peguei já. Pega esse filhão. Pega. Pega. Esquece golfe, cara. Atenção, pessoal. Vai, bravo. Eu quero que os dois barcos fiquem bravos. Vamos lá, pessoal. Noventa e oito. Vai, bravo. Pega, bravo. Bravo, eu não quero que você faça mais ataques. Eu quero que você fique na bandeira. Enfim. Eu quero que todo... Eu quero que eu não venha que oito inteira. Fiquem bravos. Eu quero que o resto... Fique nas bandeiras do meio. Não façam mais ataques. Fique nas bandeiras do meio, dependendo. Cara, é o seguinte, velho. É isso aí, gente. Bora. Vambora, gente. Porra, meu. A gente tá aqui ainda. E aí, aqui no cara, vou embora. Aqui no cara, vou embora. Limpa, bravo. Limpa, bravo. Não vi o cara, velho. Deu, 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 deu. Gente, 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 gente. Diz blush no bares. E vou pro Delo. Vou pro Delo. inleto pra cá. Parou patilhas. O cara me pegou. Free boy, Free boy. Filha da mãe. Bora, pessoal. Segura a Delo. Segura a Delo. Não deixa virar. Entra na área de bandeira. Vamos, pessoal. Entra na área de bandeira. Bairro, banqueiros, rodem a ilha de bravo, rodem a ilha de bravo, que tá cheio de fataria aqui ainda. Bora, pessoal, vira a delta, vira a delta. Vocês de bravo, aqui, ó, nessa outra ilha, tem gente, ó. Pessoal, eu quero que quem tá agora não façam mais ataques, só defenda. Eu quero que vocês defendam. Eu quero arroz com feijão. Vamos defender, gente. Vamos defender. Biscoge, vai pra cara, porra, caralho. Vamos dizer noções. Vambora. Eu quero ganhar. O resto mantém. Tá chegando um barquinho em Charlie. Rover e barquinho em Charlie. Explode ele. Prioridade é explodir ele. O pessoal da aéreo nasce em bravo também. Só o pessoal da aéreo. Faz ataque em robo. O barquinho bravo. Atenção, atenção, o jet. Tem o aéreo de transporte em eco. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Tem cara em bravo espotado na praia. Atenção, pessoal. Gente chegando em delta e gente chegando em eco. Eco caindo, pessoal. Todo mundo espotado. Muitas emoções. Tem pessoal por trás da Charlie. Tem gente por trás da Charlie na montanha. Vamos lá, pessoal. Pessoal da aéreo. Delta, delta. Vamos nascer em delta. Vamos nascer em delta. Pessoal da aéreo, tenta roubar o helicóptero de transporte aí. Sim.